O céu vai clareando as aves cantando Eu já vou me levantando Quero esse dia aproveitar Por campos e florestas vou caminhando A paisagem contemplando Sinto minha mente aquietar Oh meu senhor tu fizeste um mundo tão lindo Que alguns homens estão destruindo Mas meu coração só quer amar Que eu possa sempre estar com a mãe natureza Espero da tua beleza Não quero viver em outro lugar Não quero viver em outro lugar O fogo da ignorância vai se espalhando Pela ganância se alimentando Parece que o belo não tem mais lugar Mas se todos fizermos como passarinho Levando a água em seu biquinho Esse incêndio vamos apagar Ó meu senhor tu fizeste um mundo tão lindo Que alguns homens estão destruindo Mas meu coração só quer amar Que eu possa sempre estar com a mãe natureza Espelho da tua beleza Não quero viver em outro lugar Que eu possa sempre estar com a mãe natureza Espelho da tua beleza Espelho da tua beleza Não quero viver em outro lugar Tempo ir embora Espelho da tua beleza Enana Espelho da tua beleza Obrigado.